Quem está nos ouvindo também quer saber qual é a tendência, por exemplo, que eu vou fazer um negócio, uma fintech, faço um negócio na área de varejo, faço uma coisa de educação. Que tipo de negócio está aí, vocês estão olhando, e que pode ser a tendência daqui para frente, nos próximos dois anos? Eu acho que tendência tem, muito se fala de fintech, de inteligência artificial e de outras coisas inovadoras, mas o Brasil tem muitos problemas, o Brasil tem muitos desafios. E se você criar um negócio que resolve um problema real de um brasileiro, você vai receber dinheiro, você vai crescer o seu negócio. Alguém vai pagar por você porque é uma dor, né Tiago? É uma dor, e eu estou vivendo hoje nos Estados Unidos, eu vejo uma grande ilusão de empreendedor, eu vou empreender nos Estados Unidos, lá você vai ser um estrangeiro, lá você vai ter dificuldade a capital, acesso ao capital, então empreender é um baita negócio no Brasil, mesmo vivendo lá. Mesmo com toda dificuldade. Com toda dificuldade, porque aqui como o Pierre falou, tem muito problema, gente boa e o ecossistema está em evolução. Ou seja, se você identificar uma dor, busque como resolver essa dor, que você vai ganhar dinheiro, né Pierre? É isso aí. Muito bem, pessoal. Pega com o Pierre o dinheiro, tá gente? Tiago, tua história é incrível, um cara que veio do nada e fez uma fortuna. Me fala aí, qual o segredo para quem está nos assistindo? Qualquer um pode conseguir, se você conseguiu, qualquer um consegue. Qual o caminho para começar? Porque empreender lá atrás, apesar de ter sido mais difícil, mas você ainda tinha muitas oportunidades. Você acha que hoje eles têm oportunidade para construir o que você construiu? Tem muita oportunidade. Eu acredito que o principal, Tiago, qual o teu principal fator de sucesso? Entender aonde eu não tinha competência para fazer e trazer gente melhor do que eu. Isso é muito falado, mas na prática pouca gente deixa o ego de lado e fala assim, isso eu não sei, preciso de alguém melhor do que eu para fazer. Tá, e como é que consegue? Eu estou sem dinheiro aqui, estou montando um negócio sozinho, como é que eu vou buscar alguém? Aí vender o sonho grande. Aí vender o sonho grande. Aí trazer alguém, arranjar uma namorada que te ajude. Aí vender o sonho grande, vender em troca de equity, vender que daqui a 10 anos vai estar crescendo junto. Aí tem que, aí entra o perfil vendedor do cara e vender o sonho grande. Empreendedor está vendendo sempre. Exatamente.